Bom, gente, eu vou fazer uma receita que eu amo de paixão, que é um pãozinho de frango. Com esses ingredientes aqui eu vou fazer um pão, desse jeito. A consistência é essa. Vamos lá agora. Eu adoro essa receita, que ela é prática, a gente pode levar pra qualquer lugar. O lanchinho da tarde, a merendinha, tá aqui, tá prontinho. Gente, gente, vamos tirar o meu pãozinho? Olha que coisa mais linda!